E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza? Galera, seguinte, continuando aqui com Gangster Vegas, mano Vamos fazer mais uma missão desse jogão aqui Tá ligado, moleque? Estamos em Las Vegas Aqui, ó Jason, Jason parece que tá falando com alguém no telefone Só falta ele pegar o telefone, né? Mas beleza Vamos aqui Role, até a categoria Beleza Colete, vamos comprar um colete Arma Compramos uma arma Converter Processando a compra, beleza Agora nós temos um colete, uma arma E agora nós vamos ter uma caranga Tá, beleza Não deu oportunidade de eu escolher a cor Mas beleza, se eu quiser o carro Tá, tá, beleza Isso daqui depois são as melhorias, guys Agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer uma... Calma, cara, só quero ir no mapa Nós iremos fazer uma missão, mano Missão modo história Dono das drogas Um dos capangas de Vera Quer seus serviços para segurar Algo importante para seu negócio Então vamos iniciar Essa daqui Dono das drogas Dono das drogas Narcóticos Pablos Escobares Vamos ver aqui essa intro Ó Esse modelo ali é Alá Grand Theft Auto 5 Beleza Uma situação que exige delicadeza Hum... Entendi Moleque Delicadeza Bofe Delicadeza, bofe Bora lá Vamos ver aqui Encontre o Iman Ah, acho que esse daqui eu tenho que matar o maluco Beleza Vamos dar uma acelerada aqui Ó Mano, esses gráficos aqui No iOS ficou top, moleque Ficou top Topzera Eu nunca tinha jogado no iOS Ah, o maluco tá brisando, ó O maluco já tá Trincadão de tudo, mano O maluco tá trincadaço Ó lá Esse maluco tá cheiradaço, mano Cheirou Cheirou tudo que tinha direito, mano Uma prancha com rodas Meu Deus do céu Beleza Tipo, ó a cara do Jason Tipo, mano Que maluco louco Para, tio Preciso te Te linchar Ah, eu tenho que seguir ele Pensei que eu ia ter que macetar ele na porrada Mas beleza Vamos lá O maluco tá tipo Usar um Bolt, né Tá cheiradaço E os maluco Correu Tal Vai correr Ah, Jesus Vamos ter que ir atrás Tá esperando o tanto O maluco correr assim Meu Deus do céu Bora Corra atrás do Little Joy Vamos correr atrás do Little Joy Esse Little Joy corre bem, hein Enquanto o meu Shark Enquanto o Jason tá cansadas Opa Opa Pra lá Opa Bora, 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 bora atrás Cansou Bora Fazendo parkour, hein Que chique Pula Vai subir esse? Caraca, você é mal macacão mesmo, hein Esse é o bicho mesmo, hein Doido Pula Não Não, não quero cover Vem Bora Cara, uma hora Cai em cima do caminhão, mano Não sei se foi Já foi programado E daí Persiga o maluco nas ruas Bom, eu só queria matar ele, né Tipo assim Não há essa possibilidade Spank Tá bom Parte boa Chuta Chuta Aí Parte boa do gangster Espancar As pessoas Espancar civis Vamos ver o diálogo aqui E agora estão amiguinhos O maluco já passando o QAP pros outros, hein São Pedro resolveu um probleminha com o diabo, tá ligado Ferrou, hein, guys Ferrou muito, mano Então, beleza Missão concluída Dinheirinho aqui Pá Beleza Modo história Completede, mano Ganhei 15 HP Aqui eu vi que tem um negócio aqui, galera Ó E claro que Que eu vou pegar Aê, peguei Um item colecionável Beleza É, vamos ver aqui O que podemos fazer Não, 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 não Não é aqui Pausa Valeu Beleza É, perfil Amigos, tatuagem, habilidades Tempo de aquecimento Superaquecimento das armas Capacidade de inventário Velocidade máxima Tal Dano, né Prefiro aqui É Aumentar o dano Dano de pistola Saúde máxima Vamos aumentar a saúde máxima Beleza Vamos aqui Comprei 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 Beleza Agora eu tô com bastante saúde Um HP Dois HP Quatro HP Agora Acabou meus HP Beleza Então, galera Mais uma missão concluída Em narcóticos Maluco brisadão ali, mano Maluco muito brisado, tio Brisadaço mesmo Então, galera Se você tá gostando Dessa série Tá ligado Já deixa o like aí Pra fortalecer Se você tá inscrito Se inscreva no meu canal Tô fazendo série de Gangstar Vegas Né Dos mobiles Depois pretendo fazer Gangstar Hill Gangstar New Orleans Conforme for sair no Gangstar New Orleans Já tá instalado Eu tô só esperando o lançamento E a gente faz uma Tripsi-Coroa aí Uma série com os três Já pensou, mano? Que louco Então, galera É isso aí Não mais Tamo junto sempre Valeu Falou Eu fui Piu